Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom dia a todos. Eu digo a vocês que eu nunca estive tão emocionada dentro de uma instituição espírita. E olha que a gente está em instituição espírita há mais de 30 anos. Bendito lar do Frei Luiz. Quero cumprimentar a direção da casa, todos os companheiros de Ideal, todos os médiuns, todos vocês que estão aqui, que estão nos seguindo online. E realmente o nosso presidente tocou no assunto e é verdade. Quando nós falamos sobre autismo, a primeira coisa que nos perguntam é é verdade que está aumentando? A resposta foi dada. Muitos dizem assim, é porque tem mais diagnóstico. Realmente tem muito mais diagnóstico. Hoje tem muito mais família entendendo, preocupada, olhando a criança. Mas, se fosse só diagnóstico, não aumentava o número de crianças abaixo de 5 anos. Porque aqui não tem crianças de 8, 9, 10, 11, 12, 20, 15 rapazes? Tem. Sempre teve. Por favor, eu não vou usar agora. Pode tirar. Eu posso tirar, né? Aqui. Pode, pode. Pode apagar a luz. Nós temos a nossa autista. Nós temos uma casa aqui só de autismo. que frequentam de... São 22 autistas que nós temos aqui. Síndromes, né? Diversas síndromes. O nosso bebê aqui tem 75 anos. Nós temos uma pessoa que chamamos de Projeto Meimei que tem 75 anos. Sim, sempre teve, não é? Mas muito, muito esporádico. Não era como hoje que... Eu pergunto a vocês o seguinte, aos senhores o seguinte. Já estiveram, já viram, numa calçada, no shopping, uma mãe carregando uma criança pela mão e ela se joga no chão, ela se bate, ela bate a cabeça, grita, grita. Já viram? É uma cena muito comum. Normalmente o que é que nós pensamos? Falta de... Educação. Essa mãe precisa cuidar dessa criança, dar limites. A gente jamais pensa que ali pode estar uma criança com autismo. A gente jamais imagina que aquilo é mais uma luta da mãe. Então, que as nossas palavras, quando nós falarmos aqui da pessoa com autismo, a gente vai sempre pensar que tem ali uma mãe. As estatísticas mostram que, diante do diagnóstico, é muito comum no casal o marido não suportar e vai embora. Então, a quantidade de mães solos é muito grande. E vamos pensar que ali tem um espírito, um espírito imortal, que renasceu naquela condição, trazendo todo o seu passado, mas que é um ser de possibilidades. Vamos esquecer nunca disso. É um ser de possibilidades que reencarnou para se melhorar, que reencarnou para crescer e que vai contar com aqueles que os trouxeram para a vida. Então, com esse preâmbulo, vamos conversar um pouco. É sempre bom quando a gente tem condição de ouvir as perguntas, mas considerando aqui a especificidade do ambiente, a gente depois já está presente, nós estamos lançando o livro, o Autismo de Portas Abertas, a Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, estaremos depois, podemos conversar. Mas o que nós precisamos, então, é dizer o que é, afinal de contas, o Autismo. Eu tive a sensação de que alguém perguntou, alguém falou, enquanto o nosso presidente falava, que era, tem tratamento, alguma coisa assim, não sei, tive a sensação. Ele não é uma doença, ele é um transtorno, é o transtorno do neurodesenvolvimento, que se apresenta, de um modo geral, por volta de um ano e seis meses, dezoito meses, há dois anos, às vezes a criança tem um desenvolvimento normal, chega a ser uma criança interessante, que começa a querer até falar, mas depois ela vai ficando num cantinho, muitas vezes mexendo com as mãozinhas, olhando muito tempo, com as mãos, fazendo gestos assim, e muda. É o transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta duas áreas fundamentais, sérias. uma área é a da comunicação e da interação social, a outra área é dos interesses muito restritos, comportamentos muito estereotipados. Vamos traduzir isso, vamos falar o que é isso, o que são esses comportamentos estereotipados. Problema na comunicação, muitos não falam, embora se comuniquem, nós vamos falar disso. Outros demoram a falar, e outros não tem problema nenhum de comunicação, pelo contrário, são até muito falantes, porque o autismo é um espectro que vai do nível um ao nível três. Antes a gente ainda falava que tinha o Asperger, síndrome de Asperger, hoje não tem mais, o último manual de diagnósticos que a gente usa, que é o cinco da Associação Americana de Psicologia e Psiquiatria, diz o seguinte, inclui tudo, vai do nível um ao nível três de suporte, de necessidade de suporte. Então a gente não fala mais ele é severo ou ele é moderado ou leve, não. grau um de suporte, grau dois de suporte, grau três de suporte. Isso eu gosto, porque inclusive tira esse peso da palavra, não é? Severo, ele é severo, como se não tivesse possibilidade de caminhar dentro do espectro. Existe possibilidade de caminhar dentro do espectro, porque existem muitas formas de intervenção. É bom que o diagnóstico seja precoce, quanto mais cedo melhor, e tem que ter uma equipe multidisciplinar que aí envolve o pediatra, o neuropediatra, se for o caso, psicólogo, nós temos o fono, temos a fonoaudióloga, tem, nutricionista, muitos têm problemas de incompatibilidade mesmo, existem muitos problemas com transtornos de processamento sensorial, então é preciso ter um TO, é preciso, dependendo do caso, é uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico não é aquele diagnóstico que se faz com imagens, com exames, nada disso, é clínico, unicamente clínico com essa equipe, e muita gente me pergunta, quando a gente vê na família alguma criança já com os traços, mas que a família não está querendo nem ouvir falar em autismo, o que a gente faz? Não sei se seria essa uma pergunta de muitos, né? Se a gente é o evangelizador, é o professor, é o que está lá, às vezes a Cristina vai, eu tenho uma criança, eu faço hidroterapia, tem uma criança na piscina que tem, então às vezes a gente vê alguns comportamentos, o máximo que a gente tem que fazer é relatar que viu, porque muitas vezes é muito difícil receber o diagnóstico, nós escrevemos o livro junto com uma grande liderança no movimento do autismo no Brasil, que por uma questão de modéstia pediu, não ponha o meu nome, me chame de um pseudônimo, eu a chamei de Angel, então ela é mãe de um jovem autista de mais de 20 anos e conhece bem o drama que é receber o diagnóstico, mas a gente sabe por outro lado que o diagnóstico precoce é bom, então se a gente ainda tem muita intimidade, se alguém mais muito próximo, talvez até pensar, leva lá para o seu pediatra, mas relata apenas, eu vi isso, eu vi aquilo, então as dificuldades de comunicação são as dificuldades que vão estar muito relacionadas na interação social, então se é aquela pessoa que fica muito num canto, que não é muito de se aproximar, de falar, você pode até ver a criança, você diz assim, vem brincar com o seu primo, olha aqui o brinquedinho, ele brinca um, dois minutos e depois ele vai brincar sozinho, e aí a gente começa a observar o seguinte, eu falei em comportamentos restritos e estereotipados, como é que ele brinca com o carrinho? Ele pega o carrinho e fica rodando a roda, rodando, 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 virado para cima, então às vezes não dá utilidade que aquele brinquedo dá, faz, ele brinca de um modo diferente, ele tem interesses muito restritos, ele fica rodando, 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 ou se tem muitos, vocês já devem conhecer esse caso, o que ele faz? Enfileira, enfileira, o negócio dele é enfileirar, então bota os carrinhos todos enfileirados, todos virados na mesma posição e se você chega e pega, tira um carrinho, o que acontece? Ele pode ficar nervoso, e existem características que a gente vê no jovem, na criança com autismo, que para quem está de fora a gente não entende, eu vou fazer alguns gestos porque vocês já devem ter visto, quem convive já deve ter visto, muitos assim, o tempo todo, o tempo todo, outros assim, assim, muitos assim, para frente, para trás, para frente, para trás, então mesmo tem balanção, outros rodam, 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 ou se sacode, sacode, esse movimento, são infinitos, os movimentos, e não existem dois autistas iguais, então, o que a gente procura saber, eu estou falando assim, de algumas características, andar na ponta dos pés, outros não gostam de roupa, não querem vestir roupa, isso aqui, etiqueta, é a morte, nós quando temos uma etiqueta daquelasinhas, mulher tem muito isso, aquelas com os fiozinhos dourados, o que acontece? Espeta, arranha, o que a gente quer fazer? Pegar a tesoura e cortar, porque é que eles tem horror de roupa, de coisas, cortar cabelo é outra morte, é outro drama, cortar cabelo, quando nós cortamos cabelo e fica um pouquinho na roupa, o que a gente faz quando chega em casa? Corre para tomar banho, para eles é como se fosse espinho, espinho, espetando, aí não quer cortar cabelo, e aí nós temos na ciência explicações, não existe ainda muita massa crítica sobre o transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA, T-E-A, transtorno do espectro autista, porque apesar de já ter estudos desde a década de 40, na década de 40 dizia-se, por exemplo, que a culpa do autismo é a mãe geladeira, um horror, um horror isso, porque a mãe não dava amor, aí a criança que ficava autista, não é verdade, o que a gente chama de massa crítica, se eu perguntar a senhores, fuma da câncer? Alguém tem dúvida? Não, por quê? Porque tem massa crítica, estudos, 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 que comprovam, hoje, o que nós falarmos aqui sobre o autismo, muita coisa ainda não está comprovada, são hipóteses, então tem a hipótese do problema do transtorno alimentar, tem a hipótese da, eu vou falar já já, da questão da poda neural, então vamos entender o que, a minha grande preocupação como educadora, e eu fiz um livro para o evangelizador, o nosso livro é todo calcado em exemplos da evangelização, exemplos da clínica com crianças, que a gente pode transpor para evangelização, porque a minha área é essa, dentro do movimento espírita, a minha área é trabalhar com os educadores e com família, então, daí a especificidade, e o que que a gente já encontrou? Existem alguns pontos que já são bem claros, então, por exemplo, eu fico até constrangida, o Dr. Paul de estar falando isso na frente do senhor, mas vamos lá, a questão da poda neural, uma hipótese é que não houve na mesma proporção a poda neural, que seria, exemplo, para dar um exemplo claro, vocês já viram a dificuldade que o japonês tem para falar o R, ele fala L, né? Blanco, em vez de branco, será que se ele nascesse no Brasil ele falaria? Ou isso é genético? Claro que ele falaria, se nós fôssemos para Alemanha, por exemplo, nascêssemos na Alemanha, nós falaríamos aqueles sons guturais que são difíceis do brasileiro falar, só que a gente nasce com todas as possibilidades, mas à medida que a gente não usa começa a ter poda neural. Uma das hipóteses é que eles não têm a mesma quantidade de poda neural que nós e aí o cérebro fica embaralhado, a sensibilidade aumentada e isso é que justifica o incômodo de um chão sujo, areia, Deus me livre de botar o pé inteiro, isso está me incomodando muito, essa roupa de nylon, nós mulheres lá de trás, o que a gente sentia quando mamãe botava um vestidinho de organdia, me diga, me diga, me diga, está rindo? O que a gente sentia? Pinicando, vocês não sabem, mas pinicava, pinicava aqui na cintura, porque era franzidinho aqui, aqui que doía mais, não é? Pois é, é assim que eles sentem o tempo todo. Por que que bota a mão aqui? Barulho. Ontem eu ouvi que um estádio lá em Curitiba inaugurou o primeiro camarote de campo de futebol adaptado para as pessoas com autismo, então eles têm abafadores de som, por que? Vocês sabem quando dá microfonia que faz aquele grito assim, que a gente sente incomodado, muitas vezes para eles o tempo todo é isso, muito barulho, muita luz, muito, muito, muito excesso, então tudo é demais, como é que ele aguenta? Tentando se acalmar, tentando se autorregular, como? Batendo, rodando, fazendo assim, qualquer tipo de estereotipia, a gente chama de estereotipia, em inglês, Stimms, então, quando a gente vê, lá no shopping, na rua, aquela criança fazendo aquilo, primeiro, sem julgamento, ela pode estar num excesso, é muita gente, é muita vitrine, é muita coisa, é muito falatório, e ela chegou no limite dela, ela precisa ir para um canto, ela precisaria ser retirada dali, para se acalmar, então, o máximo que a gente pode fazer, perguntar para a mãe, posso fazer alguma coisa? Não, vamos chamar as pessoas, vamos fazer, vamos tirar de perto, gente, é uma criança com autismo, vamos tirar de perto, deixa ela lá, se ela pudesse, ela fugia, mas ela não pode fugir, então, essas são as formas de autorregulação, para se acalmar, e nós temos que no grupo espírita, na casa espírita, aqui, nesse ambiente que tem das crianças, que a gente não chama mais com necessidades especiais, esse nome hoje a gente já tenta não chamar, mas as crianças com deficiência, com algum tipo de transtorno, alguma síndrome com deficiência, então, os ambientes tem que estar muito preparados, então, você não pode receber com abraço, que para muitos o abraço incomoda, beijinho, de jeito nenhum, de jeito nenhum, então, isso é um aspecto, que explica uma série de comportamentos, mas existe uma coisa que dá uma outra quantidade enorme de explicação, que é o que a gente chama de teoria da mente, não é uma teoria, mas se vocês entenderam o que é a teoria da mente, vai ficar absolutamente claro o que é a questão do transtorno, então, eu tenho aqui, por exemplo, do meu lado o Luiz, do lado do Luiz está o Geraldo, ok, o Geraldo é o meu marido, o Luiz é o meu amigo, o Luiz do lado, na mão do Luiz, tem um potezinho com um carro dentro, na mão do Geraldo tem um potezinho sem nada dentro, nós estamos aqui observando, tem pessoas com autismo e pessoas que não tem autismo, que a gente chama de neurotípicas, o Luiz que tem o potinho com o carrinho dentro, saiu, foi lá fora, demorou, foi lá na cantina e ficou um tanto lá, o Geraldo foi no pote dele, pegou o carrinho, tapou, digamos, roubou, tirou, furtou, e botou no próprio pote e tapou, quando o Luiz voltar, que tinha deixado o carrinho no pote dele, onde é que ele vai procurar o carrinho? No pote dele ou no do Geraldo? No dele, pergunte isso para uma criança com autismo, ela vai dizer no do Geraldo, por que que ela não responde que é no do Luiz? Quando o Luiz volta, ele deixou no dele, não pode imaginar que esteja no do outro, o que é isso? Em psicologia se chama teoria da mente, é a capacidade que nós temos de imaginar o que que o outro está pensando, o auditório inteiro entendeu que Luiz procuraria no dele, a pessoa com autismo diria, onde é que o Luiz vai procurar? No do Geraldo, por que? Porque está lá, ele só raciocina com a sua mente, e o que que a mente dele fez? Viu, ele não consegue sair disso, mas você diz, mas o Luiz saiu, o Luiz não viu, mas está no do Geraldo, e ele vai morrer dizendo isso, está no do Geraldo, está no do Geraldo, com isso, a gente vai entender as dificuldades das interações sociais, a dificuldade que tem para entender metáfora, para entender ironia, então o que que a gente diz? Numa situação em que você tem desde o nível um de suporte até o nível três de suporte, aquele menino do nível um de suporte, ele às vezes tem algumas coisas assim, é muito foco, muitas vezes muito focado num assunto, só fala de um assunto, não sei se vocês estão vendo aquela série, uma advogada extraordinária, alguém já viu, o foco dela é baleia, inclusive ela diz assim, quando acontece alguma coisa num processo, num tribunal, conversando com o cliente dela, ela diz, não sei o que, mas aquilo parece uma baleia, aí ela diz, não pode falar de baleia, não pode falar de baleia, ela fica batendo, não pode falar de baleia, ou seja, eles têm realmente um hiperfoco, por que que tem esse hiperfoco? voltando aqui, se ele começa a falar de um determinado assunto, que não me interessa em nada, por exemplo, eu estou aqui conversando com os senhores, e depois eu começo a falar de a brita, a brita que eu comprei, veio assim, num tamanho muito pequeno e não foi bom para a minha obra, porque aí eu falo dez minutos sobre a brita que eu comprei para a minha obra, eu acredito que a metade já teria ido embora, está falando de autismo, de repente ela vem falar de brita, é um assunto que não me interessa em nada, e o que que a gente faz? Se coça, disfarça, olha para o relógio, olha para um lado, olha para o outro, quem tem teoria da mente, diz, espera lá, tem que parar com esse negócio porque não está agradando, eles não fazem isso, eles continuam, continuam, então quando tem o nível um, que ele vai chegando a adolescência, ele pode ganhar muito repertório, tem especialistas que ajudam a ganhar repertório de comunicação social, mas eles têm muita dificuldade de entender que não está agradando, e aí ele passa a ser o chato, o desagradável, o inconveniente na turma, e ninguém mais quer ficar com ele, mas aquele camarada ali, ele só fala a mesma coisa, ele é tão enjoado, às vezes eles são muito inteligentes, mas tem essa dificuldade na interação social. Lar de Frei Luiz, está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz, volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E outra coisa que eles têm é um cérebro, eu gosto muito do Marcos Petri, se vocês tiveram oportunidade de ver, ele tem o diário de um autista no YouTube, e o Marcos Petri me ensinou muita coisa, e uma das coisas que ele diz é o seguinte, vocês têm um armário arrumado, então se eu dissesse, como é o seu nome? Virgínia. Virgínia. Virgínia, você pode ir lá fora, Virgínia tem autismo, Virgínia, minha filha, vai lá fora, fala com a Verônica que o meu carro, que a chapa é LHU, começa com LHU, está estacionado do lado da livraria, você pede a Verônica para buscar um livro que está dentro do carro, eu vou te dar a chave, o que acontece no cérebro de uma pessoa com autismo quando recebe uma ordem dessa? Não vai fazer nada, nada, o que o Petri diz? Nós temos um cérebro organizado, das coisas que eu falei para a Virgínia, vocês conseguiram acompanhar? Tinha lógica? Tinha lógica? Tinha, pode não guardar tudo, peraí Lúcia, eu vou anotar o nome do carro, mas o resto eu já sei o que é para falar, você está dizendo que é para eu ir lá falar com a Verônica para ir lá abrir o carro para pegar uns livros, era isso, eu entendi, eu sei o que é carro, o que é livro, o que é livraria, o que é isso, a pessoa com autismo tem uma diferença de tempo para processar e responder, que segundo pesquisas leva aí coisa de seis segundos, como são muitas informações que eu dei, para cada coisa tem que dizer, vai lá, fala com a Verônica, quem que é Verônica, meu Deus do céu, do lado da livraria, onde é que é livraria, meu carro, o que é a chapa e tal, meu Deus, é muita coisa, então, essa dificuldade de processar informações, faz com que a gente aqui, eles vão fazer isso, o tempo todo, pouca coisa, uma coisa de cada vez, falar devagar, perguntar se está entendendo, se está entendendo, Virgínia, Virgínia, você conhece a Verônica? conhece a Verônica? Aquela moça da editora, a que sim, assado, já localizei, você pode fazer um favor para mim? Você sabe onde é a livraria? Eu vou esmiuçando, porque eles são capazes, eles vão fazer, só precisam de tempo, eles só precisam de tempo, no nosso livro, a gente conta a história do filho dessa pessoa, que me ajudou, certo dia, eu cheguei perto dele, e ela disse assim, o nome que está no livro é Léo, Léo, dá um beijinho na Lúcia, e ele tem toque, inclusive ele fica assim, muito tempo, eu já tinha desistido, ela disse, não desiste não, ele vai dar, um minuto depois, e deu o beijinho e voltou, a mãozinha assim de novo, é o tempo do processamento, com isso, a gente vai entender, uma outra questão fundamental, não aguenta mudança de rotina, não pode, tudo tem que ser programado, tudo tem que ter rotina, as coisas que são prometidas, tem que ser cumpridas, por quê? Porque eu não consigo ficar processando o tempo todo, então, as roupas, de um modo geral, a gente diz assim, ah, eles são muito humildes, eles vão trazer uma outra visão de mundo para a terra, porque não são consumistas, muito bom, o espírito, vocês talvez estejam me perguntando, mas ela não vai falar da reencarnação, não, eu não vou falar de reencarnação, não vou falar, tem muita coisa para a gente aprender, e como eu falei, é um espírito em aprendizagem, só para vocês saberem, da dor que é, a questão, quando a gente é espírita, e que alguém pergunta, sobre a questão da reencarnação, essa criança, que está lá na hidroterapia comigo, ele tem comorbidade, é muito comum ter comorbidade, ou seja, uma outra coisa associada, uma doença associada, no caso dele, ele tem síndrome de Down, e porque ele tem síndrome de Down, e o Down é muito comunicativo, anulou de uma certa forma, a coisa dele não ter muito contato, então ele brinca com todo mundo na piscina, ele tem oito anos, e ele joga a aguinha na gente, bate assim, e aí joga a água, é a brincadeira dele, e ri o tempo todo, eu que troquei o horário, cheguei lá no horário que ele já estava, ele é muito comunicativo, aí quando eu vi a mãe, eu digo, e ele não fala, eu digo, ah meu Deus, ele tem como se comunicar, com a comunicação alternativa, e eu queria conversar com ela sobre isso, aí eu fui lá, cheguei até ela, ela estava lendo, e eu olhei, ela estava lendo Caminho, Verdade e Vida, eu digo, opa, ela deve ser espírita, aí eu perguntei para ela, se ela está lendo Caminho, Verdade e Vida, ela disse assim, estou, eu digo, é do Chico, você é espírita, ela disse, não, eu sou católica, mas estou adorando, eu disse, você conhece, eu te conheço, eu sou espírita, você é espírita, então me diz, meu filho é autista, porque foi suicida em vida passada, gente, eu estava acabando de conhecer, eu dei um abraço nela, eu digo, tira isso da sua cabeça, ela já tem tanto sofrimento, com que direito a gente ainda vai aumentar o sofrimento, porque nós não sabemos, Joana de Ângeles diz assim, no livro Plenitude, Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, e aí ela cita várias expiações, que escolheram essas situações, para lecionarem coragem, e conforto moral, aos enfraquecidos na luta, e desolados na redenção, a gente não sabe, eu só disse para ela, olha lá como é que ele alegra a nossa manhã, seu filho é uma graça, ela diz, ai Lúcia, que alívio, que alívio, porque, associar o espiritismo, é alguém que vai chegar e vai dizer, foi isso, foi aquilo, quem é de nós que sabe, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, e não para ficar criando julgamentos, mas então nós vamos voltar lá, para a questão do, dessa questão, do ponto que nós paramos, que é, do tempo, da rotina, da mudança, então tudo isso junto, faz o seguinte, dá conforto mental, saber que não vai mudar, que o carro vai passar todo dia, pela mesma rua, que o meu lugar, aqui no Frei Luiz, vai estar garantido, eu vou sentar na segunda cadeira da frente, lá na minha salinha, e se eu chego, e tem alguém na segunda cadeira da frente, na minha salinha, eu vou me, desequilibrar, como é que eu vou fazer? Cada um tem seu processo, mas vai sair correndo, vai gritar, vai chorar, e a gente vai dizer, mas que menino enjoado, não, a cabecinha dele, é muito difícil, se acomodar, a novos, novos arranjos, a novas situações, então, quando eu dizia, né, da questão desse espírito, ser muito humilde, é que para ele, o importante é a roupa, que não espeta, é a roupa velha, é a roupa boa, então, mamãe quer comprar roupa nova? Não, não quero roupa nova, não quero nada, de sapato apertado, não quero sapato, eu quero ficar, só de sandália havaiana, e a gente não vai entender, o menino vai para a festa, de sandália havaiana, meu Deus do céu, essa mãe não tem juízo? Tem juízo, ou o menino vai para a festa, de sandália havaiana, ou não vai para a festa, se ele tem grande sensibilidade, com o sapato apertado, então, todas essas coisas, nos ajudam a entender, agora, quando nós falamos, em problemas de comunicação, à medida que eu fui pesquisando, à medida que eu fui estudando, eu descobri, que existiam autistas, com nível 3 de suporte, o nível 3 de suporte, é aquele que não sabe falar, não consegue falar, tem, se desequilibra com muita facilidade, tem, dificuldades, nas tarefas do dia a dia, ele não come sozinho, ele não vai ao banheiro sozinho, ele não se limpa sozinho, ele não toma banho sozinho, não se veste sozinho, ele pode ser treinado, às vezes, ele é treinado, consegue fazer alguma coisa, mas, ele tem todo esse nível de dificuldade, eu descobri, que existiam autistas, do nível 3 de suporte, que nunca falaram, mas, que, conseguiam se comunicar, e aí, a gente já vai, buscando aqui o encerramento, mas, temos mais uns minutinhos, fui avisada, que eu vou até 11h10, me desculpa, eu sei que é às 11h, mas, aqui, 11h10, me deram 10 minutos, e aí, a gente vai ver o seguinte, comunicação alternativa, o que é comunicação alternativa? Cadê o que estava aqui? Eu acho que agora, a gente já pode passar, tem alguém lá, para me assessorar? Eu deixei, disse que eu não ia precisar, bom, então, isso aqui já é um dos finais, essa moça, Carly Fleischman, ela, diz assim, tá, eu vou ler, ela é uma canadense, que, com 11 anos de idade, ela não falava, ela tinha todas as estereotipias, era dada como maluca, e ela diz assim, por uma parte significativa da minha vida, fiquei sem voz, ninguém conseguia ouvir, meus pensamentos, ou minha voz interior, que eu queria divulgar, gritos de estou aqui, ecoaram em minha cabeça, fui vítima da minha própria apraxia motor oral, meu cérebro sabia o que eu queria dizer, mas a mensagem do meu cérebro, para a minha boca, estava embaralhada, não fui capaz de controlar, as habilidades motoras finas, que precisava para fazer sons com a minha boca, eu era uma prisioneira presa, com uma mente linda, que queria mais na vida, gostaria de apontar coisas que queria, tentando encontrar uma maneira de me comunicar, com qualquer pessoa que me ouvisse, tentando mostrar a eles, que eu estava dentro do meu corpo, era quase impossível de ver isso, considerando meus braços agitados, e até meus acessos de raiva diários, eu parecia um navio perdido no mar, e aí, ela fazendo os tratamentos, fazendo tratamentos, usando o computador, um dia que ela está se sentindo muito mal, ela corre, vai para o banheiro, vai vomitar, mas antes ela vai no computador e faz assim, corre para o banheiro, passa mal, passa mal, quando ela volta, a terapeuta que estava com ela, diz, ela escreveu alguma coisa lá no computador, quando chega no computador, o que está escrito? Help, pain, socorro, dor, ela diz, como? Carly sabe se comunicar? e ela explica o problema, era essa praxia motora, que não permitia que a mensagem que ela estava pensando, chegasse na boca, outros, tem o mesmo problema, com o apontar, com o dedo, com a mão, então é assim, aponte a tela do computador, a tela que está aqui do seu lado, aponta a tela, mostra a tela, o cérebro sabe, mas eles dizem, é como se tivesse um curto circuito, entre o cérebro, e a parte da motora, e nós temos então, aí eu comecei a descobrir inúmeros casos, inúmeros casos, um deles, um japonesinho, que aos 13 anos escreveu um conto, falando de reencarnação, um menino japonês, numa cultura japonesa, que ele faz o conto, de um garoto que desencarna, tem um guia, vai para o plano espiritual, lá no plano espiritual, um dia ele quer ir ver a mãe, ele vê a mãe, e a mãe está chorando muito, a falta dele, o guia diz, você quer voltar? Ele diz, eu quero, mas você não vai se lembrar quem foi você, ah é? Mas eu vou ser filho dela? Vai, então eu vou reencarnar, quando eu li isso, eu digo, gente, ele escreveu a palavra reencarnar, ele escreveu esse conto, como é que ele descreve? Você pode passar o slide anterior a esse? Aliás, não, o posterior, depois desse. Não sei quem é que está passando, passa para mim o próximo, do Hidokéder. Vamos lá? Quem é o Hidokéder? Hidokéder é um jovem, americano, que também passou pela mesma coisa. Tudo isso começa, queridos, com uma plaquinha, em que, ah, ela se mexendo. ela digita, ela digitou a entrevista antes, ela digita, tem um sonorizador, que sai com a voz, e ela era entrevistadora, tem no YouTube. O outro é o, se vocês conseguissem passar, esse é o Hidokéder. universidade. presta atenção na hora que ele digitar, porque tem uma teoria que diz que não é verdade, que ele não está digitando, que é alguém que está digitando por ele. E aí, eu queria que vocês vissem, comece assim, soletrando com as letras, numa tabuinha, ele vai fazendo as palavras, quando ele era menino, assim que ele aprendeu a se comunicar. E alguém, então, traduz, a mãe ia traduzindo, dali ele vai para o computador. Veja, muitas vezes, chega aqui, Luiz, muitas vezes, alguns deles, por conta dos movimentos, a mãe tinha que ficar com a mão aqui, ou alguém com a mão aqui, ou não aqui. E as pessoas, obrigada, e as pessoas diziam que quem digitava era quem estava empurrando o braço. Então, vejam isso. Ele escreve a Voicai, tem ninguém tocando nele. Obrigada, era só isso mesmo. Obrigada. E aí, então, nós vamos estudar esse assunto, porque se vocês olharem na internet, vai dizer que isso é mentira, que esse método é mentira, está lá, no Wikipédia, por exemplo, que sempre vai ter alguém empurrando, mas, muito recentemente, saiu um artigo de dois cientistas dizendo o seguinte, eu não sei exatamente porque eu não sou da área, mas algum recurso que consegue registrar, através de laser, para onde que o olho está olhando. e eles, eles fizeram com as crianças que digitam, mesmo que tenha alguém atrás, mesmo que tenha alguém no braço, e que esse aparelho mostra que o olhar vai primeiro na letra antes do dedo. Vou repetir. na hora que ele compõe as letras, o olhar vai primeiro na letra que ele quer e o dedo vai depois. Com isso, põe por terra toda a ideia de que eles não são verdadeiros. E hoje nós vamos encontrar na internet uma quantidade enorme, tem poetas, tem ativista do autismo, tem uma menina que fez roteiro de filme, todos que não falam. Então eu vou terminar dizendo são espíritos imortais trazendo uma bagagem e caminhando. São seres de possibilidade e o nosso papel é compreendê-los e ajudá-los. Muita paz a todos e muito obrigada pela atenção. Aplausos Lar de Frei Luiz apresentou A palestra que você não assistiu.